A Reserva Sêneca Design é uma empresa nova, mas com uma história muito antiga. Vem de uma família tradicional do setor moveleiro na cidade de São Paulo. Venha conhecer a Reserva Sêneca Design. Nosso propósito não é só vender produtos, e sim soluções para ambientes, com móveis funcionais e estéticos. Contrate uma empresa que se preocupa com o melhor atendimento, prazos contratuais e preza pela qualidade dos seus produtos. Atendemos nos finais de semana com hora marcada. Acesse o nosso site e marque uma visita. Acesse o nosso site e marque uma visita.